E aí E aí Grande né E aí E aí E aí E aí Mas este Mario olha só mano Pegou bonito Descai E aí E aí E aí Ali né Tá lá E aí Tá quase lá em terra Olha só, mano, vai arrastando a canoa aí, ó Outro peixe Quase lá em terra Pô, metendo o pé aqui Metendo o pé aqui, ó Que tá levando a canoa Olha só a onda do bicho aí, ó Bicho é grande Só rebujo aí Olha só Tocando na arezão aí, ó Isso é monstro Levanta ele, põe Levanta aí Pra cá, pra dentro da canoa aí, ó Soltamos, olha só o tamanho, moçada Esse bicho Esse é grande Dá o like lá Curte a gente lá No canal E aí E aí E aí E aí